A cultura única e poderosa de código aberto. O que ela realmente significa para nós programadores? Talvez um anseio por participar de algo maior? Ou a arte de convencer pessoas a participarem de projetos sem receber nada em troca? Talvez um ato de rebeldia em busca da liberdade no mundo da programação? Hoje tentarei passar minha visão particular sobre o que é o código aberto. Mas antes, já deixa o like e se inscreve para acompanhar tudo no mundo da programação e tecnologia. Projetos Open Source Onde o código fonte é livremente acessível, modificável e redistribuível. Representam mais do que um simples repositório aberto no GitHub. Eles encarnam uma filosofia que transcende linhas de código. Abraçando valores fundamentais que vão além do mundo da tecnologia. Criar e participar de projetos Open Source é uma jornada rica em significado. Alimentada por uma busca, conhecimento, colaboração e liberdade. E procurar significado dentro de projetos que você pensa em participar ou abrir. É essencial saber os reais motivos de fazer tal coisa. É o que devemos entender antes mesmo de digitar as primeiras linhas de código. Ao compartilhar um código abertamente, os criadores desse projeto afirmam a crença fundamental de que o conhecimento não se deve ser aprisionado. Mas sim, libertado para prosperar. E as pessoas confiam e colaboram de forma quase incondicional umas nas outras. Ao participar de um projeto Open Source, criamos um elo para com ele. Assinando um tratado de confiança e responsabilidade implícito ao enviarmos o primeiro request. Participar de um projeto livre é mais do que apenas contribuir para um repositório de código. É uma expressão de solidariedade com uma comunidade que busca construir algo maior do que qualquer indivíduo conseguiria alcançar isoladamente. É uma rebelião contra a cultura do cada um por si. Um compromisso com a ideia de que a colaboração é quase que como um superpoder que move a evolução. Cada projeto Open Source funciona como um enorme quebra-cabeças que se expande à medida que novos colaboradores surgem no projeto. A filosofia dos projetos Open Source também desafia a visão convencional de propriedade intelectual. Enquanto o mundo muitas vezes valoriza o controle exclusivo sobre as ideias e inovações, os colaboradores de projetos Open Source acreditam que a verdadeira propriedade intelectual está na comunidade. A verdadeira recompensa é o reconhecimento e a gratidão da comunidade, e não a exclusividade. Ao contribuir para um projeto, os participantes não apenas mudam a direção do amontoado de arquivos e pastas, mas também constroem uma parte de si mesmos na obra coletiva. É uma oportunidade única para transcender a noção tradicional da autoridade e da autoria, onde a contribuição individual se entrelaça com a contribuição coletiva de forma simbiótica. Nesse processo, as linhas entre o eu e o nós se tornam muito fluídas, refletindo uma transformação mais profunda na própria natureza da criação. Afinal, sempre vai ser o nós programamos, nós construímos, nós inventamos, e nunca mais o eu nesses casos. A jornada Open Source não é apenas sobre códigos, é sobre pessoas. Na raiz de tudo isso está a ideia de que a tecnologia é um meio para um fim, e não um fim em si mesma. Ao criar e compartilhar aplicações, os participantes afirmam que a tecnologia deve servir à humanidade, capacitando, elevando e garantindo que os benefícios sejam acessíveis a todo mundo. É uma resposta à pergunta fundamental. Qual é o real propósito da tecnologia? Para os programadores de código aberto, talvez a liberdade, talvez a autonomia ou oportunidade? Bom, acredito que eu só posso falar por mim mesmo. E para mim, a experiência em código aberto se resume a ajudar e evoluir. Por mais que nunca tenha participado de projetos gigantes, já colaborei com colegas e principalmente amigos, onde acredito que ajudei e melhorei os seus códigos. Mas também aprendi e evoluí muito profissionalmente com tudo isso. Em um mundo onde a tecnologia muitas vezes é vista como uma força de fragmentação, os projetos open source emergem do lado da luz da programação, como um farol de esperança para uma colaboração mais profunda e significativa. Eles desafiam a narrativa de isolamento e competição, oferecendo um vislumbre de um futuro onde o conhecimento é um bem compartilhado, onde as ideias transcendem fronteiras e onde a colaboração floresce em um solo fértil e diversificado. Ao criar e participar de projetos open source, cada indivíduo está evoluindo em um ato de resistência contra a cultura do isolamento, afirmando que o verdadeiro progresso surge quando as mentes se unem em busca de um objetivo comum. Essa filosofia não é apenas uma abordagem para o desenvolvimento, mas uma visão mais ampla do que é a programação em si. Uma busca incessante de aprendizado e a crença intrínseca de que o futuro é construído em grupo e nunca de forma isolada. Bem pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha reflexão aqui, por mais que tenha sido mais filosófica e profunda. Comentem aqui embaixo se concordam com os pontos que eu citei. E até a próxima.